Quero uma pessoa como eu Entenda o que diz o meu olhar Que não fique por ficar Quero alguém a fim de viajar no pôr do sol Que acenda no meu céu todas as estrelas do prazer Eu só quero alguém pra me seguir Pra chorar e pra sorrir aonde eu for Que não goste de mentir Que não saiba nem fingir Que me dê muito valor na hora que eu me entregar Mas eu só quero alguém pra me seguir Pra chorar e pra sorrir aonde eu for Que não goste de mentir Que não saiba nem fingir Que me dê muito valor na hora que eu me entregar E dizer que isso é amor Quero uma pessoa como eu Que não queira ter razão Só procure ser feliz no coração Quero uma pessoa como eu Que me abrace ao chegar Que me ligue com vontade de me amar Um amigo pra contar Alguém com quem eu possa dividir a solidão Mas e não...